Item 3, processo 48.511.61.2015.09 Resultado da audiência pública nº 55 de 2015, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da minuta do edital e respectivos anexos do leilão nº 9 de 2015, denominado 2º Leilão de Energia de Reserva de 2015, destinado à contratação de energia proveniente de novos empreendimentos de geração a partir das fontes solar, fotovoltaica e eólica, com início de suplemento em primeiro de 11 de 2018, conforme estabelecido na portaria MME 70 de 2015. Diretor relator, doutor José Jirosa. Mediante portaria nº 70 de março de 2015, o MME incumbiu ao anel de promover direto ou indiretamente a licitação para a compra de energia elétrica de reserva proveniente de novos empreendimentos de geração de fonte solar, fotovoltaica e eólica, denominado 2º Leilão de 2015. E a portaria MME 427, de 10 de setembro de 2015, definiu as diretrizes sistemáticas a ser aplicadas nesse 2º Leilão de Reserva. Após instrução processual, essa diretoria colegiada na 31ª Reunião Público Ordinária, realizada em 25 de agosto de 2015, determinou a abertura da audiência pública, no período de 26 de agosto a 26 de setembro de 2015, visando obter subsídio para aprimoramento da proposta edital e respectivos anexos ao leilão nº 9 de 15, a partir da decisão, foi emitido o aviso da audiência pública nº 55. As contribuições às minutos do edital e ao contrato de energia de reserva, o SER, foram analisadas por meio da nota técnica 44 de 9 de outubro de 2015, da CEL. Mediante nota técnica nº 265 da SGT, esta propôs os valores de tarifas de uso do sistema de transmissão, a TUS, e das tarifas de uso do sistema de distribuição, a TUS de G, de referência para as centrais geradoras participando do leilão nº 9. Em 9 de outubro de 2015, foi exarado o parecer 680, pelo qual a Procuradoria-Geral examinou a minuto de edital e os respectivos anexos ao leilão nº 9, e opinou pelo prosseguimento do procedimento licitatório. Destaca-se que, por meio do ofício 249 do MME, a Secretaria-Executiva do Ministério da Energia informou o seguinte parâmetro a serem aplicados ao leilão nº 9. O custo marginal de referência do leilão é de R$ 381,00 por MWh, o preço inicial do produto por quantidade de fonte solar voltaica R$ 381,00 por MWh, e o preço inicial do produto por quantidade de fonte de óleo R$ 213,00 por MWh. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria, reitero o parecer 680, 2015, opinando pela juridicidade da minuta do edital do leilão nº 9, 2015, o qual está em condições de ser deliberada pela diretoria. Então, traça-se da aprovação do edital e dos respectivos anexos ao leilão nº 9, denominado 2º Leilão de Energia de Reserva 2015, destinado à contratação de energia de reserva proveniente aos novos empreendimentos e geração de energia elétrica das fontes solar, fotovoltaica e eólica, para início de suprimento em 1º de 11 de 2018, cujas minutas foram submetidas à audiência pública nº 15. As principais diretrizes do MMF, que constam das portarias 70 e 427, foram destacadas abaixo. Primeiro, será realizada o leilão no dia 13 de novembro de 15. Serão negociados contratos de energia de reserva na modalidade de quantidade de energia com prazo de suprimento de 20 anos. Será para empreendimentos de fonte solar, fotovoltaica e eólica. E o início do suprimento de energia ocorrerá em 1º de novembro de 2018 e não serão habilitados tecnicamente pela EPE. Primeiro, empreendimento com CVOS superior a zero. Segundo, empreendimento com potência instalada inferior a 5 MW. Terceiro, empreendimento do qual tenha sido comercializada energia em leilões de energia nova, de fonte alternativa ou de energia de reserva. Quatro, empreendimentos cujo ponto de conexão ao sistema interligado tenha capacidade de escoamento inferior à sua potência injetada e inexiste garantia de recebimento de receita nos casos de disponibilidade do sistema de transmissão e distribuição na data do início do suprimento contratual. Quanto aos empreendimentos cadastrados para a participação e habilitação técnica pela EPE, esta registrou o cadastramento de 1.379 projetos para o 2º LER, discriminado no quadro a seguir por Estado e fonte, cujas fichas e dados e demais documentos serão examinados no processo de habilitação técnica e antecede a realização do certame. Então, nós temos aqui que a Bahia, tanto na questão eólica quanto na fotovoltaica, foi a que tem mais projetos cadastrados. Então, 243 em eólica, que faz um total de pouco mais de 6 GW, e 192 de solar fotovoltaica, também 6.000 MW. E aí temos todos os outros, que dão um total de 730 projetos eólicos, com 17,9 GW de potência, e 649 de fotovoltaica, com um total de praticamente 21 GW. Ou seja, nós temos uma quantidade de projetos aí em estoque fantástica. Infelizmente, eles ficam todos aguardando leilões do federal, não partem para o ACL, que poderíamos nós estarmos aí atendendo de forma bastante tranquila e melhorando a questão do armazenamento de águas nas nossas usinas. Quanto às análises das contribuições apresentadas na audiência pública, foram recebidas apenas 5 de 5 instituições, da Neo Energia, a CCE, da Neo Green Power, e do Instituto de Energia do Paraná, o IEP e a Beólica. E foram encaminhadas 31 contribuições, de quais referente ao edital, 11 relativo à minuta do SER, o anexo 2 do edital, e 10 concernente ao requisito técnico de conexão para usina solar, fotovoltaica e eólica. E na tabela a seguir, apresentam o resultado da análise de contribuição. Então, nós tivemos aí, de um total dessas 31, 8 foram não aceitas, relativamente ao edital, 2 foram aceitas, relativamente ao SER, 10 não foram aceitas, 1 foi aceita, e quanto às características técnicas, todas elas não foram aceitas. Quanto às contribuições atinentes ao corpo do edital, 2 foram aproveitadas, aproveitadas total o parcialmente pela CEL, conforme detalhado no relatório de análise das contribuições anexas a citado na Nota TEC. E dentre as contribuições aceitas, destaques e a propósito de desobrigar as empresas aptas a participar do leilão, de arcar com os custos do leilão, no caso em que não haja negociação de energia, ou que o sertão seja cancelado. Mesmo após a fase de aporte de garantia de participação. A regra utilizada até o momento nos leilões de energia de reserva restringia a aplicação dessa isenção somente para o caso de leilão ser cancelado, antes da fase de aporte de garantia de participação, ou seja, antes que se soubesse as empresas interessarem em participar do leilão, já que as inscrições e aporte de garantia de participação ocorrem concomitantemente. Essa proposta mostra-se mais justa ao praticado, até então, por não imputar às empresas participantes o pagamento dos custos do leilão, caso o certame seja cancelado, ou que o leilão revele-se pouco atrativo, a ponto de as empresas participantes não se interessarem em vender energia. Em outra contribuição aceita, se relaciona aos aprisionamentos do texto do edital, sem alterar as cenas do conteúdo submetido à audiência pública. Em relação à contribuição atinente ao SER, uma foi totalmente aproveitada e relacionada à adequação textual do SER. E a justificativa das contribuições não aceita encontra-se disposta no relatório de análise de contribuições, anexo à nota técnica número 44 da CEL. Então, diante do exposto e do que consta do processo em tela, voto pela emissão da resolução homologatória no sistema da minuta anexo, a fim de, primeiro, aprovado o edital do leilão número 9, 15, e os respectivos anexos do segundo ler de 15, destinado à contratação de energia de reserva proveniente de novos empreendimentos de geração a partir de fontes solar, fotovoltaica e eólica, com início de suprimento em 1º de novembro de 2018. Além disso, estabelecer as tarifas de uso do sistema de transmissão, a TUSD, e as tarifas de uso do sistema de distribuição, TUSD, G, aplicáveis, conforme o caso às centrais geradoras participantes do leilão número 9, de 2015. É o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. O programa que decidiu por aprovar o edital do leilão 9, 2015, Anel, e os respectivos anexos, segundo o ler de 2015, destinado à contratação de energia de reserva proveniente de novos empreendimentos de geração a partir de fontes solar, fotovoltaica e eólica, com início de suprimento em 1º de novembro de 2018. Também estabeleceram as tarifas de uso do sistema de transmissão, TUSD e as tarifas de uso do sistema de distribuição, TUSD, G, aplicáveis, conforme o caso, às centrais geradoras participantes do leilão 9, 2015. Próximo item.